Aplausos 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 Todo mundo tá reenendo o que nunca foi lido Todo mundo tá comprando os mais vendidos Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá reenendo o que nunca foi lido Tá na cara, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Um disparo Um estouro O papa é pop O papa é pop O papa não poupa ninguém O papa levou o ventila, queima a roupa O papa não poupa ninguém Uma palavra na tua camiseta O planeta na tua cama Uma palavra, uma palavra na tua camiseta Uma palavra na tua camiseta Uma palavra na tua camiseta O papa não poupa ninguém Uma palavra na tua camiseta O papa é pop O papa é pop O papa é pop O papa não poupa ninguém O papa levou o ventila, queima a roupa O papa não poupa O papa não poupa O papa não poupa ninguém 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 O papa não poupa kiedy Minha casa é a Oceana Se depender de mim eu vou até o fim Voando sem instrumentos Há o sabor do vento Se depender de mim eu vou até o fim Eu não vim até aqui pra desistir agora Entendo você, se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez Em menos de 24 horas A ilha não se curva a noite adentro Vida fora Voando sem instrumentos Há o sabor do vento Se depender de mim eu vou até o fim Cada célula, todo um fio de cabelo Falando assim parece um exagero Mas se depender de mim eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu não vim até aqui pra desistir Agora Eu não vim até aqui pra desistir Agora Eu não vim até aqui pra desistir Eu não vim até aqui pra desistir Boa noite! Cada vez mais legal esse festival, parabéns A gente vai tocar umas canções do nosso disco acústico hoje à noite Como você já conhece, umas novas, como essa que a gente vai tocar agora Que se chama Armas Químicas e Colanas Eu me lembro muito bem, como se fosse amanhã O sol nascendo sem saber, o que iria iluminar Eu abri meu coração, como se fosse um motor E na hora de voltar, sobravam peças pelo chão Mesmo assim eu fui alugar Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura Para a lógica do sistema Onde estavam as armas quintas O que diziam os poemas Afinal de contas O que nos trouxe até aqui Medo ou coragem Talvez tenha um dos dois Sobra o vento, carro passa, pela praça E já foi, já foi Por acaso eu fui a lutar Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura Qual é a lógica do sistema Onde estavam as armas químicas O que fingiam os poemas O tempo nos faz esquecer O que nos trouxe até aqui Mas eu lembro muito bem Como se fosse amanhã Quem prometeu descanso e paz Pra depois dos comerciais E quem ficou pedindo mais Armas químicas e poemas Armas químicas e poemas Armas químicas e poemas Aparentemente T. Não, não há Por acaso O que me tento Pours seiner O que me tenta O que me tenta ens Cai a noite sem explicação Sem fazer a ligação Na hora da canção que eles dizem beber Eu não soube o que dizer A vida real Espera chegar a hora certa Por acreditar que ela viria Deixando o ar a porta aberta No final de cada dia Cai a noite doce escuridão De madura vai ao chão Na hora da canção que eles dizem beber Eu não soube o que dizer Na hora da canção que eles dizem beber Eu não soube o que dizer Na vida real Na vida real Como é que eu troco de tal Na hora da canção que eles dizem beber Eu não soube o que dizer Na hora da canção que eles dizem samba Eu não soube o que dizer Eu não soube o que dizer A vida real A vida real A vida real A vida real Na hora da canção que eles dizem beber Eu não soube o que dizer Eu não soube o que dizer Eu não soube o que dizer Venderem os carros, pneus, cerveja e gasolina Cabeça pra usar boné e professar a fé de quem patrocina Eles querem te vender, eles querem te comprar Querem te matar de rir, querem te fazer chorar Quem são eles? Quem eles pensam que são? 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 Corrida contra o relógio Silicone contra a gravidade Dedo no gatilho, velocidade Quem mente antes diz a verdade Satisfação garantida Consolescência programada Eles ganham a corrida De pergunta largar Eles querem te vender Eles querem te comprar Querem te matar A sede, eles querem te cegar Eu quero ouvir vocês Quem são eles? Quem eles pensam que são? 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 Vender, comprar, vetar nos olhos Jogar a rede Contra a parede Querem te deixar com sede Não querem te deixar pensar Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são eles? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Na falta de algo melhor Nunca me faltou coragem Se eu soubesse antes o que sei agora Erraria tudo exatamente igual Tenho vivido um dia por semana Acaba a grana, a mesa ainda tem Sem passado nem futuro Eu vivo um dia de cada vez Quantas vezes eu estive Cara a cara com a pior metade Quantas vezes a gente sobrevive A hora da verdade Se eu soubesse antes o que sei agora E ir embora antes do final Surfando carmas e DNA Não quero ter O que eu não tenho Eu não tenho medo de errar Subando carmas e DNA Não quero ser O que eu não sou Eu não sou maior que o mais Oh, 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 oh Na falta do que fazer Inventei a minha liberdade Sufando carmas e venha 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 As pedras do caminho deixam para trás Esqueço os mortos, eles não me importam mais O vagabundo que esmola, tenta arrumar Veste a mesma roupa que foi suor E quando eu gosto, outra vida, outra luz, outra cor E não tem mais nada, medo, amor E não tem mais nada, medo, amor Não tem mais nada, medo, amor E 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 agora lá fora E aí, mãe Eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer Pois agora E não tem mais nada, medo, amor 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 Diga a verdade ao menos uma vez na vida Você se apaixonou pelos meus erros Não fique pela metade Vá em frente, minha amiga Destrua a razão desse beijo sem saída Diga a verdade Põe o dedo na ferida Você se apaixonou pelos meus erros E eu perdi as chaves Mas que cabeça minha Agora vai ter que ser Para toda a vida Somos o que há de melhor Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer O que não dá pra evitar E não se pode esconder Se eu tivesse a força que você pensa que eu tenho Eu gravaria no metal Da minha pé do teu desenho Feitos um pro outro Feitos pra durar Uma luz que não produz Somos o que há de melhor 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 Somos o que dá pra fazer Amém. Não vejo nada, o que eu vejo não me agrada Não ouço nada, o que eu ouço não diz nada Perdi a conta das pérolas e porcos Que eu cruzei pela estrada Estou ligado, acaba tudo o que acaba de acontecer Propaganda é a alma do negócio No nosso peito bate um falto muito fácil Mira laser, miragem de consumo Latas e litros de pasta e leviada Estamos tão ligados, já não temos o que temer Buscar é só uma promessa, eu tenho pressa Vamos nessa direção, atrás do sol que desaqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa, eu tenho pressa Vamos nessa direção, atrás do sol que desaqueça Minha cabeça não aguenta mais Tu me encontraste, de mãos vazios Eu te encontrei na cobra Na hora exata, na cruzilhada Na highway da super informação Nós estamos tão ligados, já não temos o que temer Eu quero ouvir vocês O céu é só uma promessa, eu tenho pressa Vamos nessa direção, atrás do sol que desaqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa, eu tenho pressa Vamos nessa direção, atrás do sol que desaqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa, eu tenho pressa O céu é só uma promessa, eu tenho pressa O céu é só uma promessa, eu tenho pressa O céu é só uma promessa, eu tenho pressa O céu é só uma promessa, eu tenho pressa O céu é só uma promessa, eu tenho pressa Os teclados, Pedro Augusto Paulinho Galvão, Fernando Aranha nos violões Bernardo Fonseca no baixo, Glauça Ayala na bateria Valeu rapaziada Vamos passear depois do tiroteio Vamos dançar no cemitério de automóveis Colher as flores que nasceram no asfalto Vamos todo mundo, tudo que se possa imaginar Vamos duvidar de tudo que é certo Vamos namorar a luz do polo petroquímico Voltar pra casa no navio fantasma Vamos todo mundo, tudo que se possa imaginar Se faltar calor, a gente se senta Se ficar pequeno, a gente aumenta E se não for possível, a gente tenta Vamos verejar no mar de lama Se faltar o vento, a gente tenta Vamos remar contra a corrente Desafinado, o coro dos contendidos Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vamos pelejar no mar de lama Se faltar o vento, a gente tenta Vamos remar contra a corrente Desafinado, o coro dos contendidos Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você me faz correr demais Nos riscos dessa highway Você me faz correr atrás Do horizonte dessa highway Ninguém por perto O silêncio no deserto Deserta highway Estamos sozinhos Nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos Nós só precisamos ir Não queremos ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos Nem objetivos Nós estamos vivos de aguda Sobretudo além Da infinita highway Enfim da highway Escute garoto, vento, canta uma canção Desce que uma banda muda, toca sem razão Então me digam, cadotas e cadotas, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não Mas nem por isso ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão Então tudo bem garota Não adianta mesmo ser livre num país onde tanta gente vive Sem ter como viver Estamos sozinhos Estamos sozinhos E nenhum de nós Sabe onde vai parar Estamos vivos Sem motivos Que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Nas infinitas Horizonte Deixo a highway Deixo a highway Infinito a highway Eu vejo o horizonte Eu tenho os olhos únicos Eu posso estar completamente enganado Eu posso estar correndo Pro lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza E ainda não te ter certeza Eu vejo as placas Dizendo não corra Não morra Não fume Eu vejo as placas Cortando o horizonte Elas parecem Patas De uma luz E a minha vida é tão compusa Quanto a América Central Por isso não me acuse De ser irracional Escute, garota Façamos um trato Você desliga o telefone Se eu ficar um pé no saco Cento e dez Cento e quinte Cento e sessenta Só pra ver Até quando o amor aguenta Na boca em vez de um beijo Um chiclete de menta E a sombra do sorriso Que eu mexer No março que eu cantar No março que eu me morrer No março que eu não me lembre Se eu não me lembre Mãe no março que eu não me lembre Você desliga o olho Amém. O preço que se paga às vezes é alto demais É alta a madrugada, já é tarde demais Pra pedir perdão, pra fingir que não foi mal Uma luz se apaga no prédio em frente ao meu Sempre em frente foi o conselho que ela me deu Sem me avisar que iria ficar pra trás E agora eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Pensei que era a liberdade Mas na verdade eram as graves Da prisão O preço que se paga às vezes é alto demais É alta a madrugada, já é tarde demais Mais uma luz se apaga no prédio em frente ao meu É a última janela iluminada, já é tarde demais Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Que só se vive uma vez Pensei que era a liberdade Mas na verdade Mas na verdade engane Outra vez E agora eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Pensei que era a liberdade Mas na verdade era só solidez 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 Amém. Entre um rosto e um retrato, o real e o abstrato Entre a loucura e a lucidez, entre o uniforme e a nudez Entre o fim do mundo e o fim do mês, entre a verdade e o rock inglês Entre os outros e vocês Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de um fim Entre mortos e feridos, entre gritos e gemidos A mentira e a verdade, a solidão e a cidad Entre um copo e outro Entre a crença e os fiéis, entre os dedos e os anéis Entra ano e sai ano, sempre os mesmos planos Entre a minha dor que atua tanto tempo Mas eu nunca sei pra onde vamos Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui E que não passa de ilusão Valeu Fortaleza, muito obrigado Até uma próxima vez E que não passa de ilusão E que não passa de seu corpo De qualquer modo De qualquer modo À minha dor que eu seja Amém. 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 Amém.